Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Mais uma tentativa usando o nome do Nubank, tentando mandar e-mails. Eu recebi este e-mail que vocês estão vendo na tela do vídeo contato arroba nubank.com.br falso, e-mail golpe. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que eu venho mostrando para vocês vídeos envolvendo o Nubank. Os bandidos estão a todo vapor tentando aplicar golpes de todas as maneiras em você, em mim. Esses vídeos que eu estou mostrando na tela do vídeo envolvendo o Nubank já não é de hoje. Recentemente recebi este e-mail na minha caixa de e-mail na tela do vídeo contato arroba nubank.com.br Aí está lá, leandro.vieira comunicado Nubank. Vamos ver então qual é o comunicado. Aumento de limite Olá cliente, seu pedido de aumento de limite foi aprovado. Eu nem tenho cartão de crédito no bem. Então, bandidagem, para mim esse não funcionou, né? Então, é para vocês verem como que eles mandam e-mail aleatório para todo mundo. E aí aquele curioso vai clicar no link, vai perder os dados. Vamos continuar lendo o que a malandragem está solta por aí. Evite que ele expire e finalize sua atualização agora. Leva menos de três minutos. É mesmo. Se você clicar nesse botãozinho, clique aqui, bye bye, eles capturam as informações dentro do seu PC ou do seu celular. Tá bom? Vamos continuar vendo o resto dos e-mails. Instruções para efetuar aprovação. Simples assim. Clique aqui. Abraços. Equipe Nubank. Então, esse é um dos e-mails que eu recebi. Fora os e-mails que os outros inscritos estão recebendo referente a usar o nome do Nubank. Nubank em vão, hein? É golpe em cima de golpe. Gente, recentemente eles fizeram um vídeo, né? Aí no Facebook, nas redes sociais, falando que o Nubank paga a sua parcela. Eles não vão parar, né? Porque o Nubank tem mais de 20 milhões de clientes, né? É um cartão que todo mundo quer, porque não tem anuidade, tem bons benefícios, né? Então, eles vão atuar, continuar atuando, atacando o nome do Nubank. Esse e-mail que eu falei que é falso, não existe. Nubank não tem esse e-mail, tá? Eles estão comprando domínios, inclusive, para ficar parecido que é verdadeiro, como esse que vocês viram que eu postei no vídeo, tá? Então, eu estou dando um alerta para vocês. Nubank não vai mandar e-mail para vocês para aumentar limite. Estou mandando clicar aqui que nós vamos continuar a oferta, tá? Está acontecendo também de mandar correspondência. Tomem cuidado com as correspondências que você recebe. Pode ser golpe. Recentemente, mandaram também um cartão Black do Nubank. Nubank não tem cartão Mastercard Black. Recentemente, falaram que o Nubank, aí nas redes sociais, estavam liberando limites à revelia para qualquer pessoa que mudasse a sua conta, tal. Golpe também. Também estavam fazendo com que o Nubank fizesse aniversário. Estamos liberando limites à vontade. Golpe também. Principalmente, nesses grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, é onde os golpes são mais fortes. Porque as pessoas que não têm conhecimento ou que estão chegando agora, acabam caindo nessas armadilhas que eles estão preparando para você. Dica número 1. Não informe seu número de cartão para ninguém. 2. Não passe seus documentos pessoais para ninguém também. 3. Jamais informe a sua senha em qualquer aplicativo ou qualquer rede social ou ainda em qualquer telefone para nenhum atendente. Não faça isso. Se guarde. Uma vez você clicando, caindo no golpe, você não terá depois direitos de reclamar que foi o Nubank, que foi fulano e que foi ciclano. Você é responsável pelos seus atos. Então, se você clicar nesses links, você terá as consequências referentes a esta armadilha da fraude. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, um abraço para a galera aí do nosso grupo do WhatsApp Black Card Luxo. Aos inscritos do canal, aos membros do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não faz parte, clique aqui, inscreva-se no canal, seja membro, dá uma força para o nosso canal aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.